Boa noite, amigos. Eu sou a Maria Cristina Nardi, estou aqui com vocês para mais um programa Se Há Aqui no Lar. Vou fazer uma prece para iniciar o programa, depois eu vou explicar para vocês a finalidade desse programa, ok? Levemos nossos pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, muito obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para realizar mais um Evangelho no Lar. Senhor, pedimos a sua proteção, que ela se estenda a todas as pessoas que estão nos assistindo, seus familiares e amigos, e também, Senhor, sobre toda a humanidade, todos nós possamos receber do seu amor e da sua paz em nossos corações. Proteja nossos lares, proteja todas aquelas pessoas que estão doentes, que estão em momentos de dificuldade e dá ânimo, pedimos, Senhor, a todos os espíritos para que possam te buscar em espírito e verdade. Pedimos também, Senhor, a fluidificação da nossa água e a bênção de todos aqueles que estão conosco neste momento. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Amigos, a espiritualidade nos incentiva a fazer o Evangelho no Lar todas as semanas. Em que consiste o Evangelho no Lar para quem nunca praticou este hábito? um livro, você escolhe um livro, um trecho de uma obra que tenha mensagens edificantes e você faz uma prece inicial, depois você faz a leitura desse texto, convida seus familiares para essa reunião que deve ser feita, sempre no mesmo dia e no mesmo horário, de acordo com a facilidade da família para se reunir. E aí, todos conversam sobre aquele assunto, logicamente, sem discutir, sem jogar em diretas. É um momento de prece e reflexão a respeito das nossas palavras de Jesus e não para criarmos condições desfavoráveis à nossa família. É uma prática que visa a pacificação da família, as boas energias da nossa casa, do nosso espírito, melhorar nossa vibração. Então, é um dia da semana onde nós nos dedicamos a estarmos com Jesus, a estarmos com a espiritualidade maior para desenvolvermos o nosso espírito um pouquinho. Nessa reunião, nós também trazemos uma garrafa, um copo, uma jarra de água, pedindo à espiritualidade que essa água seja fluidificada. A água é um veículo neutro que absorve muito facilmente as energias espirituais e os espíritos podem colocar ali elementos que nos farão bem. Com certeza, nós estaremos mais protegidos em família se nós realizarmos o evangelho no lar em casa. André Luiz, em um dos seus livros, conta que uma menininha, criança ainda, fazia o evangelho no lar em casa e sozinha, porque o resto da família não queria fazer. Mas apenas as preces dessa pessoa iluminava todo o lar, trazia uma grande energia espiritual para aquele lar. Então, amigos, eu convido vocês a escolherem um dia e um horário e começarem a praticar o evangelho no lar em casa. É uma coisa muito gratificante, nós percebemos que tudo realmente melhora na casa quando nós fazemos o evangelho no lar. aqui neste programa, nós escolhemos este livro aqui, o livro Pão Nosso, que foi um livro psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, todas as semanas, nós estudamos um capítulo deste livro. O dia de hoje, nós vamos estudar o capítulo 88, cujo título é Correções. Então, eu vou começar a ler o texto e depois tecer alguns comentários para vocês compreenderem como que se faz o evangelho no lar, ok? Se suportais a correção, Deus os trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija? Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Agora são as palavras de Emmanuel. Bem-aventurado o Espírito que compreende a correção do Senhor e aceita-a sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha na noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se, inerme, ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do todo misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita-a humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Bom, primeiro eu vou comentar aqui a respeito dessa epístola de São Paulo aos hebreus, né? Neste capítulo 7, Paulo veio nos chamar a atenção do fato de que Jesus, que é o autor e o consumador da fé, foi pregado numa cruz, ele afrontou, desprezou todas as afrontas que foram feitas a ele, e depois disso ele foi vencedor, se assentou à destra do trono de Deus, como Paulo fala aqui, né? Então, se o próprio Cristo suportou essas contradições de pessoas que estavam comprometidas com o erro e passou por essas aflições terrenas, quem somos nós para reclamarmos de estarmos passando por aflições? Então, Paulo, ele vem falando que nós ainda não resistimos até ao sangue, combatendo contra o pecado, porque qual que é a finalidade da nossa encarnação? É estarmos remodelando o nosso espírito de maneira que ele saia daqui melhor do que entrou. E essas aflições, esses problemas, eles servem para dar um novo rumo à nossa vida, e se nós suportarmos com paciência tudo o que nós temos que passar nessa vida, logicamente nós vamos encontrar a nossa paz e vamos realmente fazer uma reforma íntima. Então, Paulo, ele vem falando aqui que os pais, os pais terrenos, eles corrigem os filhos, e quanto mais Deus, que é o nosso pai espiritual, né? Ele corrige, ele nos corrige, porque ele nos ama. E açoita qualquer que recebe por filho, açoita que é uma forma de expressão que Paulo usa logicamente, que Deus não bate em nós, na verdade, mas ele permite que nós passemos por tudo isso, por essa correção, para o nosso próprio benefício. Erros passados são corrigidos através das nossas experiências, onde nós temos que vivenciar situações, onde nós vamos realmente aprender novos valores e assim nos aproximarmos mais do pai. E ele diz também, principalmente nesse versículo aqui que Emmanuel traz para nós refletirmos, que se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige. Então, se nós queremos merecer a dignidade de filhos de Deus, nós temos que também esperar e aceitar pelas correções que o pai nos faz diariamente, através dessas aflições que nós passamos aqui na Terra, que é um mundo de provas e expiações, na verdade. Então, ele fala aqui mais para frente, que além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, se nós realmente realizarmos aí essas provações que nós temos que passar de uma maneira pacífica, tentando compreender o que aquilo tem para nos ensinar, nós realmente iremos perseverar no bem e vamos acabar por conhecer a paz que tem um Filho de Deus que está no caminho certo. Ok? Então, vamos agora partir para os comentários do texto de Emmanuel. O primeiro parágrafo, Emmanuel fala assim, Bem-aventurado o Espírito que compreende a correção do Senhor e aceita-a sem relutar. Então, quando ele fala bem-aventurado, vem à nossa mente as bem-aventuranças trazidas por Jesus em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 10. Então, Jesus trouxe oito bem-aventuranças e a primeira delas é bem-aventurados os pobres de espírito, a segunda é bem-aventurados os que choram, os que estão aflitos, porque serão consolados, e as demais, bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição por causa da justiça. Em cada uma dessas bem-aventuranças, nós percebemos que o Mestre nos ensina uma qualidade moral, uma virtude. E eu entendi aqui que Emmanuel trouxe à luz para nós as duas primeiras, bem-aventurados os pobres de espírito ou simples, que visa nos qualificar para a virtude da humildade. E a segunda, bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque serão consolados, que nos ensina a virtude da resignação. Então, quando nós vamos desenvolver a humildade, nós temos que nos despir de todo orgulho, nós temos que nos capacitar para enxergarmos o que há dentro de nós e como nós podemos melhorar a cada dia. E é um exercício diário, porque todos os dias nós podemos rever nossas ações e verificar se ainda há um resquício de orgulho dentro de nós, que nós podemos afastar, repelir, para substituir por esse recurso tão maravilhoso e espiritual, que é a verdadeira humildade. São características, essas de orgulho, que são muito humanas. Então, quando nós buscamos um caminho mais espiritual, de verticalização, de subida em direção ao Pai, nós temos que nos afastar da materialidade, daquela que nos deixa rente ao solo, nas nossas qualidades mais primárias de ser humano atrasado ainda. E temos que, então, pegar esse ângulo vertical para subirmos e elevarmos o nosso espírito. E para isso é necessário, sim, muita humildade. Porque o orgulhoso, ele sempre se julga bom o suficiente e não vê falhas em si, somente nos outros. Cai também naquele erro de fazer o julgamento dos outros. E a humildade é uma qualidade que nos deixa maduros, que tira nossa insegurança, que vai nos levando a uma qualificação da vida sem olhar muito para o que o outro está fazendo e observar realmente o nosso próprio espírito. Isso é você estar se vencendo a si mesmo quando você está sendo humilde, né? E vai criando aquela força interior para se desarmar dessas amarras do orgulho, do egoísmo para se aproximar mais do pai, se aproximar mais amorosamente de todos aqueles que convivem com você, né? E construir uma vida dedicada ao bem, ao bem do próximo. Claro, não esquecendo do bem a si mesmo, mas pensando muito no próximo também, né? E essa expressão pobre em espírito, às vezes ela é utilizada de uma maneira errada, né? Porque as pessoas falam assim, para uma pessoa que é egoísta, é pobre de espírito, mas aqui na acepção de Jesus, pobre em espírito é aquele que necessita das riquezas espirituais. Porque o pobre no corpo é aquele que necessita de riquezas materiais e o pobre em espírito é aquele que necessita das riquezas espirituais que só o caminho com Deus pode nos fornecer. A segunda bem-aventurança, que é a virtude da resignação, ela é uma submissão paciente aos sofrimentos da vida, né? E Jesus, ele não disse, bem-aventurados os que choram, como sinônimo de ser feliz no curso desse sofrimento. Não foi isso que o mestre disse, para você ser insensível e não sofrer, né? O que ele quis dizer é que o sofrimento sozinho, ele não vai gerar progresso, que são oportunidades evolutivas para nós, esses sofrimentos, né? Que nós devemos aproveitar para o nosso desenvolvimento interior. Quando nós cometemos os nossos equívocos, que são sempre traduzidos como resquícios ainda de qualidades negativas internas, nós praticamente deslizamos, cometemos erros, e a respeito disso, Deus, ele tem as suas leis, e uma das leis é a lei de justiça. Nenhum erro pode se apagar sem que você se arrependa, sem que você passe por uma situação na qual você tenha um aprendizado de que você deve se qualificar para ter uma qualidade moral melhor, né? Então, durante a dor, nós podemos escolher a revolta, a cólera, a indignação, ou nós podemos escolher a resignação, que nos faz aceitar o que não pode ser mudado. Nesse ponto, eu gostaria de falar para vocês que a resignação, ela é diferente de acomodação. Quando você está passando, por exemplo, por um problema financeiro, você está desempregado, então você vai se resignar, você vai passar por este momento com paz de espírito, tentando compreender que aquele momento é necessário para o seu aprendizado, porém você vai sair todos os dias e vai procurar um emprego até que você encontre porque você necessita para a sua sobrevivência física de ter recursos materiais. Então, longe de manter as pessoas acomodadas, não é bem isso que o mestre queria de nós. O mestre, ao contrário, ele nos incentiva a sermos... Então, nós precisamos desenvolver essas qualidades e, então, compreender que nós vamos conseguir com paciência, com resiliência, essa paz e essas virtudes, elas estão interligadas e vão nos conectar ao nosso Criador. E aí vem o segundo parágrafo que Emmanuel fala assim, raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Então, entendê-la aqui, ele está querendo dizer a correção que o Pai nos traz, não é? Então, a correção, ela é explicada pela lei de causa e efeito, que explica, dentro do Espiritismo, o motivo das aflições do ser humano. E a aplicação dessa lei, ela é feita a partir das reencarnações. Então, nós devemos afastar essa ideia de que há injustiças na ordem divina, não existem injustiças. Se nós estamos passando por algum problema, é consequência das nossas ações equivocadas do passado, que podem ser tanto do passado de outra reencarnação como dessa encarnação mesma. Quantas vezes nós fazemos opções erradas, que é concedido o direito para nós de termos o livre-arbítrio. E nós utilizamos mal esse livre-arbítrio, fazemos aí uma escolha equivocada e depois nós sofremos as consequências. Agora, nós também não temos que pensar que essa justiça divina, ela é linear, que ela é semelhante àquela lei antiga que dizia olho por olho e dente por dente. Deus, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele, através desses acontecimentos da vida atual, ele quer nos centralizar no bem, ele não tem a intenção de nos destruir, ou seja, nós vamos ter, através desses acontecimentos, um meio de modificar nossos sentimentos, nossos pensamentos, e aí gerar ações melhores. E é esse amor aí, através disso daí, que nós vamos mudando o nosso destino, vamos percebendo que a misericórdia divina, ela atua na nossa vida e vai nos proporcionando aí sempre novas oportunidades. Então, a justiça divina é perfeita e nós devemos crer que o nosso pai está sempre aí nos... Desculpa, vou ter que tomar uma água. aí o... O objetivo, então, dessa... Dessa aplicação da lei não é nos castigar, é a nossa reabilitação, a nossa redenção, né? Então, na questão 258, 258A do Livro dos Espíritos, se fala que o Espírito escolhe o tipo de provações que deseja submeter-se, né? E que nada acontece sem a permissão de Deus. Só que o que acontece? Depois que nós estamos encarnados, nós concordamos, nós até escolhemos, muitas vezes nós não escolhemos. André Luiz, ele lhe conta em um dos livros, se não me engano, foi em Missionários da Luz, que há espíritos que são tão recrudecidos no mal que eles não têm condições de escolher qual o tipo de provação que ele vai passar. E que, assim, a espiritualidade maior escolhe por ele. mas a maioria de nós, quando foi elaborar o plano de reencarnação, escolheu quais as principais situações que teria que passar nessa vida. Só que depois de encarnados, o Espírito, ele se liga muito nas coisas materiais, né? Se deixa enganar por aquelas situações que nós vivemos aqui enquanto encarnados, e acaba ficando revoltado, não aceitando, não suportando as provas e expiações que ele mesmo escolheu, né? Na questão 663 do Livro dos Espíritos, o Kardec, ele fala que Deus sempre leva em conta a nossa resignação quando nós estamos passando por uma provação. Como eu disse antes, não aquela resignação de acomodação, mas uma resignação à vontade de Deus que permitiu que nós estivéssemos passando por essa situação toda. Também vocês podem ver alguma coisa sobre essa resignação na questão 946 do Livro dos Espíritos. No terceiro parágrafo, o Emmanuel fala assim, por vezes a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa, mas na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha na noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Então, sempre que nós somos rebeldes, nós estamos desenvolvendo aí pelo menos uma rebeldia, que é um fruto de um egoísmo nosso insatisfeito. Então, essa rebeldia, ela também nos faz resistir à autoelevação. Nós ficamos cristalizados naqueles erros e não vamos adiante com a nossa vida, sempre querendo manter a mesma situação que estávamos antes. Com isso, a gente se torna uma pessoa indisciplinada, revoltada. Às vezes, nós procuramos pessoas de companhias perigosas para nós, nos damos a degradação do nosso caráter, desobedecemos as leis divinas. Então, tem um livrinho aqui do Divaldo Franco de Momentos de Esperança, psicografado pelo espírito Joana de Ângeles. Então, tem um aqui que fala dos níveis de consciência. Aliás, o título é Níveis de Consciência, esse livrinho aqui. Então, Joana nos explica que são muitos os fatores que parecem conspirar contra o sadia e esforço de quem deseja ascensão em plenitude. Paixões disfarçadas de direitos pessoais assomam no palco da vida exigindo consideração, gerando conflitos e dificultando o processo de elevação moral. O egoísmo dominador, predominando com a natureza humana, escamoteia os seus propósitos inferiores e surge a cada momento em expressão nova, perturbando o programa iluminativo de quem se propõe a felicidade em padrões dignos, portanto, ideais. O instinto de sobrevivência do corpo em atavismo dissolvente coopera com as heranças primevas, apresentando-se sob justificativas equivocadas com caráter de nobreza. O homem, ainda instável, desacostumado às lutas íntimas de santificação diante das sortidas de que se vê preso por parte desses algozes internos, posterga o trabalho de evolução ou para caso nele se encontre ou abandona os propósitos abraçados sob os tóxicos do desânimo e do desconforto moral. Então, é isso que a rebeldia faz. Ela vai eliminando as nossas possibilidades tão preciosas que nós demoramos tanto para obter com a reencarnação de ter uma renovação do nosso caráter, de ter essa nova oportunidade e vai colocando a gente num caminho muito triste, muito escuro que, lógico, tem volta, basta que a gente se coloque novamente na situação de melhoria espiritual. Deus nos dará a nova oportunidade, mas vai atrasando o nosso progresso. Então, por que ficar atrasando? Por que não aceitar a correção divina que vem através dessas provações aí que nós passamos durante a vida? Basta que nós as aceitemos, que nós procuremos compreender tudo isso e tomar posturas éticas, melhorar nosso íntimo, pensar para que aquela situação está servindo para nós e assim nós vamos melhorando a cada dia. No quarto parágrafo, o Emmanuel fala, muita gente em face do fenômeno regenerativo apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se a indiferença integral pelo próprio destino. Então, quando ele fala de suicídio lento, fuga, indiferença, ele não quer dizer somente aquele suicídio em que a pessoa acaba com a sua vida física, um desânimo, uma apatia, um abatimento, a pessoa se julga infeliz, tem um enfraquecimento da sua vontade e ela precisa, ao contrário, desenvolver a fortaleza interior, a coragem e procurar na prece e na esperança, na fé em Deus, a força para combater os maus momentos que ela está passando, lembrando sempre que ela não está sozinha, que tem bilhões de pessoas passando por isso aqui na Terra, encarnados, e também durante o período em que nós estamos na erraticidade e desencarnados, nós também estamos lá com outros tipos de sofrimento, mas sempre com a intenção de melhorarmos, de evoluirmos. aqui na no livro Momentos de Renovação, ele é de diversos espíritos, aqui não é só Joana de Ângeles, deixa eu ver esse daqui, esse é de Joana de Ângeles, mas esses livrinhos do Divaldo são maravilhosos, viu? Tem textos curtos que fazem a gente refletir bastante e tem esse do capítulo 19 que fala suicídio nunca, qual raio destruidor em noite escura que rasga os céus sombrios, a ideia do suicídio relampagueia na mente atormentada, quando os sofrimentos maceram e o homem não se sente encorajado para superá-los, o primeiro destrói o que encontra pelo caminho, enquanto o segundo faz que prossiga com inusitada intensidade a desventura que não vai consumida. Porque é um ato de rebeldia, o suicídio interrompe o fluxo material da vida, não porém a realidade desta. Como efeito da intenção de fuga do sofrimento, este se alonga, mais terrível e devastador. graças às poderosas engrenagens dos acontecimentos, eles deixam matrizes nos tecidos sutis da alma que os fixa, causando lancinantes efeitos, quando bruscamente interrompidos. Fuga à responsabilidade moral e à submissão dinâmica imposta pelas leis divinas, que sempre alcançam o infrator. o suicídio imana ao delito o espírito que se atirou a mais desesperada conjuntura. Então, ao invés de resolvermos os problemas, nós vamos aumentá-los, vamos criar novas responsabilidades espirituais quando nós fugimos de assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos, que é o que estamos fazendo aqui. se estamos passando por problemas é porque nós mesmos os causamos com os nossos atos passados. Então, gente, a gente tem que assumir a responsabilidade, sabe, deixar o vitimismo de lado e pensarmos, olha, se eu estou passando por isso, para que eu estou passando? Qual virtude eu tenho que desenvolver? O que eu tenho que aprender com essa situação? ao invés de fugir, de ficar desanimado, de ficar destruído, de pensar que aquele problema não tem solução? Tem sim, tudo nessa vida passa, todas as situações difíceis um dia vão ser resolvidas, então, nós temos que ter a máxima paciência, a máxima resignação, e como a Joana de Ângeles fala, uma submissão resignada, ou seja, é uma submissão resignada, não, ela fala submissão, um momentinho só, para eu me recordar. submissão dinâmica, é essa expressão que ela usa, porque a submissão dinâmica é aquilo que eu já havia falado antes, é uma submissão às leis divinas, dinâmica, porque nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para melhorar essa situação e para aprendermos tudo o que nós temos que aprender com aquela situação de uma forma definitiva, sem empurrar com a barriga, sem deixar para a próxima encarnação que nós temos que resolver agora, e isso nós só podemos fazer quando nós nos fortalecemos na fé e nós procuramos efetivamente o nosso Deus para nos ajudar com esse processo no quinto parágrafo Emmanuel fala quem assim procede não pode ser tratado por filho por quanto isolou a si mesmo afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas então aqui eu trouxe um trechinho do capítulo 27 do evangelho segundo o espiritismo é o item 21 está aqui na minha edição na página 236 então os espíritos nos ensinam que o homem suporta sempre a consequência das suas faltas não há uma só infração a lei de Deus que não tenha punição a severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta a duração do castigo para qualquer falta é indeterminada e está subordinada ao arrependimento do culpado e seu retorno ao bem a pena dura tanto quanto a obstinação no mal e seria perpétua se a obstinação fosse perpétua de curta duração se o arrependimento chega logo desde que o culpado clame por misericórdia Deus o ouve e lhe envia a esperança mas o simples remorso do mal não basta pois é preciso a reparação por isso o culpado é submetido a novas provas nas quais pode sempre por sua vontade fazer o bem em reparação ao mal que fez o homem é assim constantemente o árbitro da sua própria sorte podendo abreviar seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente sua felicidade ou sua infelicidade dependem da sua vontade de fazer o bem tal tal é a lei lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus o espírito culpado e infeliz pode assim sempre salvar-se a si mesmo a lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo frequentemente o que lhe falta é a vontade a força e a coragem então é assim Deus quer que todos os seus filhos progridam né ele quer que a gente trabalhe incansavelmente no bem é transformar o nosso ser para o melhor e nós temos que ter essa força de vontade esse esforço para superar essas dificuldades e lembrarmos sempre de buscarmos então na prece na amizade não é quantas vezes nós estamos passando por problemas em nossos amigos nos dão a maior força e nos trazem aí uma força extra aí para gente ter uma um resultado eficiente na resolução dos nossos problemas nós não estamos sozinhos nós temos nossos amigos terrenos nossos familiares e nós temos a espiritualidade amiga que está sempre nos dando força quando nós estamos dispostos a aceitar as nossas responsabilidades por nossos erros que nós cometemos então basta que a gente tenha assim essa disposição de enfrentar tem também aqui um trechinho do capítulo 7 do evangelho segundo o espiritismo o item 2 que ele faz aqui um paralelo entre a humildade e o orgulho que afasta o homem de Deus se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra humano não é entretanto porque isso esteja acima de sua capacidade mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal por isso eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo que não é do mundo visível e tangível eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas segundo eles boas para as pessoas simples tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito entretanto que quer que digam lhe será preciso entrar com os outros nesse mundo invisível que ridicularizam quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro mas Deus que é justo não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis nem os igualar em dizendo que o reino dos céus é para o simples Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus em todas as circunstâncias ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele e isso por uma razão muito natural de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele mais vale pois para a felicidade do homem ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais é lógico as qualidades morais principalmente essa da humildade ela vai nos aproximar de Deus porque nós vamos nos submeter a essas provas sem essa revolta sem falar contra o nosso Deus sem nos revoltarmos quantas pessoas aí atribuem a Deus as suas desditas ao invés de atribuírem a si próprias então o Espiritismo nos ensina isso Jesus Jesus já nos ensinou dois mil anos atrás a sermos pacíficos a termos uma vontade sempre crescente de resolvermos os nossos problemas contando com a colaboração dos bons espíritos com a colaboração do nosso Deus que não nos deixa sozinhos ele tem a lei de justiça que nos submete a essas situações para nós aprendermos mas ele também tem a lei do amor a lei da misericórdia que vem nos cobrindo com o seu manto de amor enquanto nós passamos por essa situação como diz um velho ditado o pessoal não tem um frio maior que o cobertor em se tratando da justiça divina ele sempre quando nós nos abrimos para ele com essa humildade ele sempre vai nos trazer uma maneira de solucionar os problemas sendo colocando uma pessoa amiga no nosso caminho qualquer que seja a forma que venha o auxílio foi também porque Deus permitiu assim como ele permite que nós passemos pelos problemas ele permite também que nós consigamos o auxílio necessário para estarmos ali do lado dele e termos essa ajuda o sexto parágrafo o Emmanuel fala assim aqueles que compreendem as correções do todo misericordioso e ajustam-se em círculo de vida nova e promissora porque quando nós compreendemos que Deus nos permitiu essa oportunidade nós vamos é lógico tentar sempre resolver esses problemas vamos nos colocar no caminho do bem e vamos valorizar essa oportunidade vamos nos colocar numa nova no novo caminho vamos aceitar a vontade de Deus assumir a responsabilidade pelos nossos atos abandonar a autopiedade que é um dos grandes estigmas da humanidade a pessoa se coloca numa posição de vitimismo e se recusa a seguir adiante não é isso que Deus quer de nós então nós vamos quando nós assumimos essa responsabilidade procurar novos caminhos fazer escolhas com consciência porque nós vamos então participar da natureza divina acreditando que ele tem poder para mudar o sétimo parágrafo vencida a tempestade íntima revalorizam as oportunidades de aprender servir e construir e fundamentados nas amargas experiências de ontem aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã então só quem abandonou o orgulho e aceitou as leis divinas é que se dispõe a enxergar seus problemas e aflições como consequências dos seus atos então se você se decide a um novo caminho você abre oportunidades para que se aproximem de situações de pessoas que irão ajudá-los então como dizia ali no evangelho segundo o espiritismo não basta o arrependimento você tem também que corrigir seus erros e Deus sempre que você está disposto a corrigir seus erros vai enriquecer a sua vida com oportunidades para que tal se faça e isso nós podemos até testar sabe quando nós queremos corrigir alguma coisa que nós fizemos de errado nós oramos pedimos a Deus e ele logo encaminha uma oportunidade para que a gente se desculpe com aquela pessoa que nós ofendemos que nós tenhamos recursos para retribuir uma pessoa que nós prejudicamos financeiramente Deus sempre vai nos ajudar a escolher esse caminho e a se manter nele se nós tivermos essa vontade férrea de nos melhorarmos como espíritos o oitavo parágrafo aqui Emmanuel fala não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho aceita humildemente convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu o mal como Emmanuel fala aqui o mal ele não pode nos corrigir quem vem nos corrigir é o bem é Deus e basta que nós aceitemos essa correção para que nós possamos então ter esta nova oportunidade então amigos vamos aceitar as nossas correções vamos ter essa humildade no coração para podermos corrigir nossos erros realmente né amigos é muito importante que a gente saia desse mundo no túmulo melhores do que nós viemos no berço e isso nós temos que fazer um esforço diário Santo Agostinho na questão acho que é 919 o livro dos espíritos deixa eu conferir aqui ele fala para a gente fazer um exame diário das das falhas que nós tivemos no na nossa vida porque só assim que nós vamos poder é é é isso mesmo 919 A do livro dos espíritos né na 919 o Kardec pergunta o meio mais prático mais eficiente para aperfeiçoar-se nessa vida resistindo a tentação do mal um sábio da antiguidade disse conhece-te a ti mesmo e na 919 A Santo Agostinho fala que no fim do dia eu interrogava minha consciência refletia sobre o que havia feito e me perguntava se não faltara em algum dever se alguém tivera motivo para reclamar de mim foi assim que consegui conhecer-me e ver o que precisava modificar modificar em mim aquele que toda noite recordasse todas as suas ações do dia e se perguntasse sobre o que fez de bem ou de mal pedindo a Deus e a seu anjo guardião para iluminar iluminá-lo adquiriria uma grande força para aperfeiçoar-se pois crede-me Deus o ajudará então esse conselho aqui fica para nós nesse estudo de hoje se nós estamos passando por uma correção vamos fazer um exame da nossa consciência todos os dias o que nós podemos fazer para melhorar se nós não recordamos por ser um ato de uma vida passada vamos confiar que o nosso Deus está nos dando uma nova oportunidade e vamos fazer esforço sim para melhorarmos e para repararmos o mal que nós fizemos as pessoas nós não estamos sendo injustiçados quando nós temos essa certeza que nós não estamos sendo injustiçados então nós fazemos o nosso melhor sem ficarmos aí com obstinações aí de se sentir mal como vítimas isso aí ajuda muito o nosso progresso espiritual amigos por hoje é só então dando uma finalização o evangelho no lar vamos fazer uma prece final amado mestre jesus amigos da espiritualidade encerramos mais um programa se há aqui no lar o nosso evangelho no lar pedindo as suas bênçãos para toda a humanidade vibramos pelo bem do nosso próximo pedindo a sua misericórdia para com todos pedindo que todos os nossos amigos familiares as pessoas que estão nos assistindo nos ouvindo pela rádio CEAC nos assistindo pelo facebook pelo youtube que essas pessoas senhor possam receber a sua luz a sua força para que todos nós possamos enfrentar com sabedoria com ânimo libertos da sensação de sermos vítimas as situações que nós estamos passando hoje e nós possamos ter confiança na tua misericórdia confiança de que o senhor sempre manda emissários para nos ajudarem nos nossos problemas do dia a dia que nós mesmos com certeza os causamos muito obrigada senhor por esta por este auxílio por esta ajuda pedimos também ó mestre que a nossa água seja fluidificada para que assim nós possamos nos fortalecer física e espiritualmente muito obrigada por tudo nos dê uma ótima semana que assim seja e graças a Deus amigos muito obrigada por terem acompanhado nosso programa na próxima quarta-feira nós estaremos aqui novamente das 18h30 às 19h30 com um novo o SEAC no lar nos acompanhem e lembrem de fazer em casa também com seus familiares ou sozinhos mas não desacompanhados sozinhos fisicamente porque os espíritos amigos sempre vêm para nos acompanhar quando nós fazemos o evangelho no lar e também eles podem trazer espíritos que estão precisando ouvir aquela mensagem então nós nunca estaremos sozinhos pratiquem que vocês vão verificar uma melhoria muito grande na vibração da sua casa e na sua energia pessoal acompanhem também aí no facebook no youtube os demais programas aí do SEAC de Bauru que tem sempre muitas palestras outros programas nos acompanhem sempre é um convite que eu deixo para vocês muito obrigada e até a próxima semana amanhã também tem o acalma a alma até amanhã e até a próxima se Deus quiser muito obrigada tchau